Para todo o planeta CSI, www.lidero87fm.com.br Nós estamos ao lado aqui também do prefeito Amirão que recebe a visita do deputado Rosenbeck Pinto. Como é que foi, qual o seu análise, qual a mensagem que você deixa à população de lá depois da gente ter ouvido aí as palavras dele e o pessoal ter realmente referenciado isso, Amirão? Bom, ficou uma impressão muito boa, eu já conhecia o deputado, certo, de outras ocasiões e a gente já tinha firmado esse apoio a ele e ele a nós. Mas os vereadores e secretários não conheciam ainda, a maioria não conhecia ainda o deputado e nós tivemos uma conversa muito boa lá no gabinete, certo, onde a gente falou dos nossos pleitos tanto no Estado, no Governo Federal e ele colocou a inteira disposição de todos os vereadores e da gente também. Portanto, a gente hoje, falando assim, nos peitos do Estado, do Governo Federal, nós cadastramos tudo o que era possível até hoje, que é 5 de abril, tudo o que tinha que era possível a gente cadastrou já, vamos, o deputado também vai nos ajudar que a gente deve colocar para os deputados federais também esse pleito já para que eles possam pressionar os órgãos para que a gente consiga aprovar a maioria desses projetos. Então, mesmo sendo um deputado estadual, mas vai fazer força junto lá em Brasília para que a gente consiga aprovar o máximo possível desses projetos. E os vereadores, eu sei que ficaram satisfeitos também com nossa conversa e a população também tem a certeza que a gente está aí com um deputado que vai estar aqui ao lado da gente, não vai estar aqui só em eleição, apesar de ele ter vindo pela primeira vez aqui depois da posse, mas ele falou sobre ele e disse que vai ser um deputado presente, não só na hora da eleição, na veste da eleição, mas vai estar junto da gente, nos pleitos, a gente colocou o gabinete à disposição lá no Estado, a gente já fez esse projeto todo do Governo Federal, do Governo Federal está cadastrando, está indo para cima para poder trazer, vai agora se esforçar para procurar trazer o mais possível de coisa do Estado e para isso conta com a ajuda dele. O cartão de visita dele aqui, na sua expectativa, qual será, Emina? Bom, a expectativa, o cartão postal, é essa presença e a determinação para conseguir as coisas, está sempre junto com a gente, às vezes ele pode não conseguir determinado benefício, mas ele vai estar lutando o tempo inteiro com a gente, com essa presença dele aqui e no Estado também, no Governo Federal, enfim, nos pleitos que a gente tiver com ele, ele não vai se omitir, vai estar junto para procurar resolver, pode até não resolver algum, mas vai estar sempre procurando resolver. Ok, então, Miran, dando seguimento aqui, Festa do Agricultor, o que é que tem em mente, como é que está o estreitamento entre a Prefeitura e a comunidade lá da Vila Geropontes para a Festa do Agricultor? Lá teve, já teve, eu participei de duas reuniões, uma foi aqui na Câmara, onde a gente conversou sobre quem iria participar, os convites às associações, o que era preciso, foi a primeira reunião que teve e a gente colocou a inteira disposição daquela comunidade para a gente fazer essa festa. Depois eles fizeram uma reunião com o Secretário de Agricultura, de Ação Social e o pessoal da Vila de Geropontes e traçaram mais, decidiram mais algumas coisas. Essa semana, segunda-feira eu estive lá em Geropontes e a gente já avançando mais, a gente já está bem, como é que diz, já próximo disso aí, a gente já levou o projeto para a SEAG também, para conseguir também recursos, tentar conseguir recursos, né, porque a Prefeitura sozinha não tem condição de bancar. E mais uma vez, o pleito deles, que pediram lá material para as equipes, né, produtores que fazem sempre aquele desfile, e a gente, não só isso, mas outras coisas, a gente também se colocou à inteira disposição, inclusive hoje é a tarde, aliás, Paulo Alves, que é o Secretário de Educação, já foi para Santo Antônio fazer cotação daquilo que eles pediram lá para essa festa, para que a gente comece a fazer esses vestimentos, né, logo agora, para que quando chegar no dia 1º de maio, aliás, no dia 4, né, a festa vai ser no dia, depois, tenha tudo pronto, não tenha esse atraso. Ok, então, aperitivo aí para o São João, aí, alguma atração aí, já pode soltar agora? Olha, a gente está, já, hoje mesmo, a gente mandou o projeto, né, para entregar lá na Bahia Tuça, né, e a gente, como uma das atrações, tem fala mansa, certo? Tem outras atrações, mas a gente vai divulgar agora apenas essa daí, dizer que a gente vai, é, está fazendo um esforço muito grande para fazer essa festa de São João, está contando aí com o apoio de toda a equipe do governo, da população também, para que a gente faça uma festa bonita, né, que traga bastante gente para aqui, e que as famílias se devirtam bastante dessa festa. Mas eu sei que vai ter muito trabalho e a gente conta com todos aqueles que querem o bem de Laje. Ok, é Miran garantiu. Fala mansa no São João de Laje. Um forte abraço, obrigado, Miran. Então, obrigado, Valmir, obrigado, ouvintes da Rádio Líder, né, Queria agradecer aqui a presença do deputado Rosenberg, certo? Dizer a ele que a gente vai estar aqui, é, à disposição dele, mas ele, como é que diz, a gente vai estar batendo na porta dele lá, em Salvador, toda semana agora, para a gente conseguir os benefícios para Laje. Então, tenho certeza que isso não vai ser negado, e será uma parceria muito boa, com certeza. Então, obrigado, Valmir, e uma boa tarde para todos. Ok, então, é Miran também aqui no Líder87fm.com.br Tchau, tchau.